Hoje meu amorzinho, hoje é um dia como outro qualquer, mas confesso que eu senti no fundo do peito uma vontade de lembrar que eu te amo muito e que você é importante pra mim. Todo meu amor e carinho será para provar seu valor e o quanto você é especial pra mim, meu bem. Você faz parte de um lugar não muito grande, mas que nele ficam as pessoas especiais e lindas que eu amo tanto. E esse lugar é o meu coração, você me completa, você me faz feliz e eu sei que não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, mas sim as pessoas que tem o dom de jamais serem esquecidas assim como você, que é muito bonita, meu bem. Você tem algo mais bonito que você, eu diria que esse algo é nós dois juntos, meu amor. Eu te amo e quero te dar todo carinho. Eu amo você porque, porque sim, eu amo você porque, porque eu não sei viver sem você, meu amor. Eu não sei viver, não dá, porque você me faz bem e porque eu posso ser, ser um homem apaixonado, sem medo de alguém rir da minha cara porque você, você me dá paz. Me faz acreditar na bondade, no amor e no cuidado que não pedem nada em troca. Você me faz acreditar na alegria mais pura de viver. A minha vida é muito melhor com você, amor. Por isso, não dá pra imaginar você longe de mim. Te quero aqui, meu bem. Te quero, te quero muito. Você me faz acreditar que nada existe sem amor, que você veio para mostrar o meu caminho. Você traz uma paixão que eu nunca pude descobrir e me mostrou que um coração, ah, meu coração, meu coração não vive sem o seu carinho, meu bem. E a vida é curta demais, né, pra gente desprezar um ato de amor, viu, meu bem? A vida é muito curta pra gente desprezar uma palavra de conforto ou um gesto de carinho. É por isso que eu sempre digo a você, pra declarar o seu amor e abrir o seu coração, pra dizer o quanto você ama, o quanto você se sente bem. Pra desabafar, pra falar tudo que tá dentro do seu coraçãozinho, meu bem. E é por isso que a você eu ofereço o meu carinho. Pra quem sabe provocar um sorriso gostoso e melhorar o seu dia. Porque você, meu bem, passou pela minha vida como alguém que, nossa, eu não quero jamais que você vá embora. Eu te quero pra sempre aqui, pois você e o seu sorriso contagiam o meu mundo. E assim, meu bem, nossa vida, a gente tem que viver o amor, tem que dar carinho. Você é a mulher mais especial da minha vida. E merece, meu bem, muito mais do que carinho. Você merece amor, merece paixão, merece atenção, merece que, sabe, merece ouvir, aliás, o quanto você é importante. Merece saber o quanto você é tudo. Poxa vida, como eu te amo, minha princesa. Eu adoro ver você feliz. Eu adoro estar perto de você. Eu adoro ser seu amor. Adoro ser apaixonado por você. Eu amo quando sinto que você é minha. Eu sei, meu bem, que o brilho nos seus olhos me faz te amar ainda mais. E é por isso que eu amo tanto, meu bem. Quero compartilhar coisinhas contigo. Quero sentir seu cheirinho, ouvir sua respiração. Quero seu corpo colado ao meu, meu bem. Eu amo você e te quero inteira só pra mim. Só pra mim, entendeu? Amor é assim, meu bem. Amor é sentir o carinho, é ouvir o chamado. É saber o momento de ficar calado, não é? Amar é somar alegrias, é dividir tristezas, é respeitar. É a certeza de ter sempre alguém pra nos segurar quando estivermos caindo. Eu, meu bem, sou apaixonado por você. Disso nunca duvide. E eu sempre estarei aqui declarando o meu amor. Porque eu tenho na mente, entre o céu e o mar, a louca paixão que é te amar. Saiba que aonde eu estiver, onde eu for, e o que eu estiver fazendo, eu estarei sempre amando você. Essa é a minha forma, é o meu jeitinho de te dizer com toda ternura o quanto eu te amo. Você me completa, meu bem, de muitas maneiras. E ter o seu carinho é o que me faz sorrir todos os dias. E pelo carinho que eu recebo de você, meu bem, pelas palavras que você me diz, eu sei que você não é qualquer pessoa, não é qualquer mulher. Você é a mulher mais especial do mundo. Você é a mulher mais linda do mundo. Você é a mulher mais gata do mundo. Você é a mulher mais gostosa do universo. Ah, como eu te quero. Te amo. Você é a mulher mais linda, cada vez mais linda, de uma beleza que tem um encanto muito especial, meu bem. Acredite, meu amor, que quando suas mãos tocam em mim, eu percebo que ninguém consegue me dar amor tão genuíno e verdadeiro como você. Eu confesso, minha querida, que quando suas palavras de amor chegam até o meu coração, eu percebo que não existe amor no mundo mais precioso e verdadeiro que o nosso amor. Eu te amo, meu docinho de coco, meu dengo, meu cheiro, minha cumbuca de tempero, eu te amo tanto. E é por isso que te fiz esta declaração de amor. Especialmente pra você, minha princesa. Eu espero que ela tenha tocado profundamente o seu coração. Eu te amo e sempre vou te amar. E agora, meu bem, chegou a hora de você declarar todo o seu amor. E receber milhões de beijos cheios de amor, de ternura e carinho do seu homem apaixonado, seu mineirinho. Esse poeta que te ama profundamente e que não vive sem o seu amor. Te amo, princesa. Te amo muito, minha vida. Te quero, meu amor.